Ele vai ter engolido a isca. Então, na ponte dos baieiros é mais fácil com sardinha. Aqui tá difícil. E eu joguei da ponte lá também, ó. Também nada. Fiquei uma meia hora, fiz minutos. Dessa ponte grande também nada. Aqui só é peito de frango, pô. Isso daqui tudo é peito de frango. Cara, se eu soubesse trazer de casa, mano. É peito de frango ou filé de frango? Porque o filé de frango é o... Qual o rechame? Perfeito. Aí, meu. O mano ali levou tudo pra casa, meus peixes. Eu nem... Nem estou chegando muito a peixe, não. Se lá em casa faz ninguém fome, aí eu... Calma, eu vou levar pra casa pra quê? Não, e tem certo tamanho pra levar, né? Porque se levar muito jovem, não... Ele não procria depois, né? Tem um bagulho assim, tem um tamanho mínimo, né? Que os caras falam... Aqui não leva desse tamanho aqui, ó. Ah, então. Não, mas já pode já. Mas tem tipo muito pequenininho, os caras não deixam nem levar. Pô. Aí eu fui em Santos, no final de semana passado. Eu peguei três baiacu daquele que incha, assim, ó. Tá ligado? Eu casquei também, eu peguei dois. Um cortou minha linha e o outro eu trouxe. Não, mas ele é grande, um baiacu grande, assim. Aí ele inchou, assim, ó. Então, né? Falei, caralho, o peixe enorme. Cortou minha linha, velho. É nada, é aquele que dá mais inchadinho. Cortou minha linha, ele... Ó, eu trouxe dois. Hoje eu não trouxe nenhum. Aí depois trouxe mais... Ó, ó, varinha como é que fica. Ah, ele dá uma lutinha, né? Ele dá uma brigadinha legal. E tem uma sainha grande aí, né? Bem grande aí. Ó, acho que foi nesse daqui, ó. Que eu trouxe duas. Só que o vídeo tá meio... Trouxe duas vezes. É que eu tava caminhando com a mão. Qual que é feio? Qual que é feio? Também não sei, não. Bagulizinho? Não, não é bagulizinho, não, mano. Não, isso aí é outro. Ah, é roubadinho, lá. Na hora que eu virar a câmera pro meu rosto, ela vai pegar. Tá vendo? Que horas tu veio, mais ou menos? Mais uma hora. Aqui deu nada uma hora. Ah, se eu tivesse pegado pisca de frango, já tinha pegado algum. Não peguei nenhum, até agora. Fala pra tu. Eu peguei sete desse daqui e oito carapé, mano. E tu, tem um canal no YouTube? Tenho. Às vezes eu peço que eu ponho no YouTube. Ai, caralho. Biliscou, velho. Alô, biliscou? Aqui, velho. Fica aí, fica aí. Senta aí, Pedro. Quer que eu busque um pedaço de escadinho? Não, não. Eu acho que tem que morrer. Aí, quer. Tá do ladinho aqui. Não, não. Ó, tu tem uma pesca maneira, pra você sair triste, assim. Tem umas puxadas. Não, não. Se não pega nada, eu fico triste. Mas quando dá essas mordidinhas, dá uma esperança a mais. Então, mas aí tu vai conseguir umas pescas da hora pro teu canal. Deixa a crowdia de mina aí. Eu fico vendo as minazinhas. E grande, será que pega grande aqui? Aqui pega grande, eu acho que no... Na maré cheia e à noite, né? Na noite, a maré vazia. A maré vazia? Na noite, maré vazia. De manhãzinha. A maré vazia tu pega... É mero? Não, não é mero, velho. Aquele dourado, um pouco dourado. Sei, sei, pô. O dourado, tu pega a tainha. Pega uma pá de bagulho. Tainha é gostoso pra fazer com farofa recheada. Tu pega uma tainha meio que nem sei que grande. Tu corta ela assim, tira a barrigada e põe farinha de banana, por sei o que, e põe no forno. Caraca, foi uma delícia, velho. Eu não gosto muito. Eu peguei dois siris hoje, velho. Pois sim. Eu tava assim, que nem tu, ó. Só, aí na hora que eu vou, o peixe beliscou, aí eu avarinhando, coisando, aí eu subi, uns dois siris, né? Ah, siri tem que fazer uma panelada com uns 30, aí fica gostoso. Ah, mas tu caiu umas meia hora aqui, esse bagulho aí, tu pega siri. Deixa eu ver como é que tá o teu. Ah, seu Deus, velho. Sabe por que não pega? Eu vou pegar a cinteira. Ó, só se liga. Olha o tamanho do meu anzol e olha o tamanho do teu. Ah, tá, pode crer. Não, mas eu botei um pequenininho aqui embaixo, ó. Isso aqui é pequenininho. Mas tu tem que botar só o filetinho, só. A raspinha só do bagulho. Eu comprei um na Amazon, 100 peças, 52 reais. Entregou na minha casa. 100 peças, mano. 100. Caraca, eu não tinha quase nenhum, eu tinha dois ou três em casa. Aí eu vi assim, falei, caralho. Entregou em casa, mano. 50 mangos. Ah, pô. Não adianta, chate. Pezinho, ó. Tô com uma sardinha aqui, uma sardinha. Eu ponho os pedaços grandes, mas não vem, não tá vindo nada, mano. Se eu botar um pedaço pequeno dessa sardinha, e tu ficar com essa varinha aqui. Não, não, relaxa. Não, não, relaxa. Pra tu ver como é que é no pequenininho. Ah, tá vendo? Esse aqui já é grande. Acho que o problema é esse aqui, ó. Ele é muito grande. Ele é muito grande, mano. Você tem que colocar um pedacinho, como se fossem... Deixa eu ver. Sabe aquelas bolinhas bem pequenininhas que você fica assim, ó, enrolando? Sei, sei. Então, na ponta do dedo, então, é essas bolinhas que você tem que colocar. Da outra vez eu vim com... Caiu aí. Da outra vez eu vim com pão, tá ligado? Pegou? Aqui é filé de frango, os peixes. Não sei que nada, mano. Não explica. Isso daí, se tu colocar, eles pegam. Mas tu tem que colocar no... Na pontinha, tu tem que dividir ele em 100, hein, cara. Ah, deixa eu falar. Mano, eu tô aqui pra me divertir. Não quero nem me estressar, mano. Eu tô aqui pra me divertir também. Mas hoje eu peguei peixe. Eu fui na outra margem ali. Caralho, eu fui comido pelos mosquitos, mano, num dia desses aí. Não, mano. Não tem a ponte dos barreiros? Tu desce ela assim, ó. E tipo como se fosse aqui...